vou aumentar o som aqui bem alto vai ser hoje hoje eu vou aumentar sim eu vou aumentar sim quebra daí duas vidas compra um gato compra uma macacabuchuda oxi ó eu tô dizendo é tu que tu não vai ligar essa porra esse caralho não eu vou ligar apoi liga eu vou ligar liga que eu quero ver se eu quiser tomar eu foda se eu quiser beber eu bebo a vida é minha ninguém mande rei apoi eu garanto a tu que eu mandei tu caralho eu garanto a tu que eu mandei tu eu vou ligar eu quero ver liga liga eu quero ver quer mandar em mim eu vou cantar eu vou cantar na casa de caralho cante pra subir e por que as horas tá estressadinha porque você é muito folgado por que tá estressadinha você tá pensando que você tinha de ser mãe foi tá não sou madracha não sou mãe o bafo de cigarro peço de mim o pobre meceu o bafo de cigarro parou o paralho eu quero ver você ligar liga eu não vou escutar minha música não eu não vou escutar minha música não eu quero ver eu quero saber se eu não vou escutar minha música eu não meto esse rádio na sua cara hahaha rapaz liga o rádio você não é desaforado vá eu ligo rapaz liga e eu meto o rádio na sua cabeça eu vou fazer minhas coisas escutando música sobremeceu eu tô aqui caralho você não vai ligar não e o que que tem a ver que eu tô aqui a cabeça doente toma remédio vai dormir pra alguma coisa só pra boca porra oh gente tu pensa que tu é quem pra querer me enfrentar eu quero cantar sobremeceu sobremeceu é merda ainda pior do que o rádio oh gente vai mim eu vou ligar o microfone que eu quero cantar você não vai ligar caralho eu só faço o meu serviço cantando e eu tô dizendo que você não vai ligar eu só faço o meu serviço então pronto ligue bota na cara bota na boca bota onde quiser já mesmo que eu vou cantar vou ligar o rádio bota no seu cu bota no seu rabo na cava de caralho na cabeça de um cacete canta em caçubinha canta em caçubinha canta em caçubinha canta em caçubinha sobremeceu vai fazer três vezes que eu vou fazer o meu vou lavar o fogão vou deixar o meu vou fazer você não liga caralho eu tô ligando caralho você não liga não mas eu não tô dizendo a hora do jeito mesmo porra aqui já tô enchendo óbremeceu e eu tô a fim de botar tô enchendo tô enchendo vai 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 fazer o serviço eu quero ver você ligar eu vou ligar ligue mas eu não tô dizendo ligue eu tava fazendo o serviço você pegou eu tô dizendo eu não tô dizendo que o diabo é porro o diabo é porro eu não tô dizendo bora esse pão aqui ó tá não o filho quer enfrentar a mãe o diabo é porro eu não tô falando enfrentar não eu quero escutar minhas músicas óbremeceu quando eu sair você ligar eu sair vou ligar o meu som é claro vou ligar o meu som é claro eu tenho que esperar a senhora sair e eu fazer eu ter esse serviço e fazer escutar essa porra você vai só lavar os pratos e eu vou lavar aqui ó não não eu quero levar vamos ficar a cantando eu tenho que cantar eu tenho que cantar liga pra tu ver te amo enfeite caralho no teu cume vai está estranhada vai eu quero ver liga liga meu Deus do céu liga me frita vai a mulher com toda a água por vinho, sangue de Cristo e por Deus, faz uma oração, vai para a igreja universal vai para a igreja universal vai embora para a igreja universal para a igreja universal eu vou botar no lugar que está com a sua cara está vendo esse pão aqui, está vendo esse pão aqui, está vendo esse pão aqui, está duro, mastigue mastigue, mastigue aí, então os vizinhos tirando com a sua cara, chevão tem outro frango igual a tu os palhaçada, eu vou ligar o som, eu não quero chutar o meu som, eu não quero chutar o meu som fale baixinho por favor, viu e bote uma máscara para gritar, se o homem veio só está ferendo a cigarro viu o palcatinho já triste de cigarro pobre meteu pobre meteu poxa, pelo amor de Deus pobre meteu porra, já estou me arretando, liga esse canal que eu quero ver liga rapaz, não me desafia não eu me desafio, tome o rádio, ligue tome o rádio, ligue, eu quero ver que você pareia para mim pelo amor ligue, eu estou me arretando porra ligue oxe, está precisando de alguma coisa, você tem que ir para a igreja universal já disse vai orar oxe vai orar vai orar vai orar vai orar vai orar porque do jeito que está, está possuída estou possuída estou possuída um caralho estou possuída uma porra vou lavar mais caralho nenhum eu não vou fazer de uma porra nenhuma ai pronto não vou fazer e aí, tu vai gritar? eu não vou gritar nem que? eu estou na minha casa, não posso escutar o que eu quero é? eu vou sair da tua casa, tu te esforço e vai ter serviço não, vai lavar os pratos vou lavar caralho vai lavar os pratos esse pão duro do caralho vai comer o pão venha, cabra a boca viu? pronto bota a porra de carinha triste de cigarro em cima dos outros quando tu fuma maconha eu não sou maconheiro é? eu sou maconheiro é? eu sou maconheiro é? eu sou eu sou maconheiro bota a colher da minha cara, desgraça bota bota a colher da minha cara bota 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 é porque tu vede mesmo, safado oxe não é fogo, sei não, viu? eu me estresso logo vai, 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 vai pobre é teu canta de galo isso dói, viu? pobre é teu ai, isso dói pobre é teu oxe vai sei não, vai, vai, vai lavar os pratos eu vou lavar os pratos eu vou lavar os pratos caralho, meu mais que foda ai vem ai vem, ai nem escuto minha música nem lavar os pratos isso aqui me enche, velho, na moral